Música Sai estrelinha, me mostra o caminho Diz onde vou encontrar Quero entender os mistérios da vida Os segredos do céu e do mar Sai estrelinha do conto de fadas Riscando o céu feito giz Me leva também nessa trilha encantada E me conta uma história feliz Feito João e Maria nós vamos chegar Uma casa de dor se encontrar Num velhado de amendoim Ver o mundo se abrindo pra mim Se pra Maria e José foi você quem brilhou Minha estrela que tudo mudou Pinta o mundo com lápis de cor Faz de mim pedaço de amor Sai estrelinha, me mostra o caminho Diz onde vou encontrar Quero entender os mistérios da vida Os segredos do céu e do mar Faz estrelinha do conto de fadas Riscando o céu feito giz Me leva também nessa trilha encantada E me conta uma história feliz Feito João e Maria nós vamos chegar Uma casa de dor se encontrar No velhado de amendoim Ver o mundo se abrindo pra mim Se pra Maria e José foi você quem brilhou Minha estrela que tudo mudou Pinta o mundo com lápis de cor Faz de mim pedaço de amor Faz de mim pedaço de amor Pinta o mundo com lápis de cor Legenda Adriana Zanotto